Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alespe Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre os 90 anos da Escola Paulista de Medicina, que tem formado tantos alunos, ajudado a população e também se tornado referência em projetos e pesquisas, não só para o Estado, mas também para o país. Para nos ajudar nesse bate-papo, hoje tem o Magnus Dias, diretor da Escola Paulista de Medicina, e também nos acompanha a professora Marimélia Porcionato, vice-diretora da Escola Paulista de Medicina. Sejam bem-vindos. Obrigado. Magnus, vamos começar falando essa história há 90 anos atrás, como tudo começou. É uma história gloriosa e de muita ousadia dos nossos mestres e mestras que começaram essa trajetória lá em 1º de junho de 1933. A escola é fundada nessa data, mas ela é oficializada nos cartórios, na ocasião, em 26 de junho. De lá para cá, é uma história de grandes ousadias, de pujança e de enfrentamento das questões sociais, especialmente as questões de saúde do Brasil. Nessa ocasião, a gente tinha um vazio de escolas médicas, no Estado especialmente, e esse excedente de alunos aprovados na USP, na Faculdade de Medicina USP, passam a constituir esse novo alunado dessa escola que inicia como uma escola privada pela Associação Civil Escola Paulista de Medicina. E essa história é marcada pela criação do primeiro hospital escola no país. Em 1940, a gente inaugura esse hospital, ele é completado um pouco mais tardiamente, mas já com a proposta de que tinha um projeto acadêmico de formação desses estudantes num hospital, na vivência, no dia a dia, no cotidiano hospitalar. Então, isso é uma característica que marca o pioneirismo da escola desde os seus primórdios. E a gente tem um conjunto de outros desafios ao longo dessas nove décadas que nos orgulha de deixar esse legado para a sociedade paulistana e nacional, inclusive. Marimélia. Acho que é importante também a gente ressaltar que nesses 90 anos a escola tem sido pioneira em muitas atividades. Nós, só para citar um exemplo agora no início, nós tivemos o primeiro programa de pós-graduação em bioquímica do país, que existe até hoje. Então, já um programa, isso foi na década de 70, e hoje nós temos 33 programas de pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, muitos deles com notas máximas na CAPES, que é quem avalia e coordena todos esses programas de pós-graduação. E o que é importante desses programas é que eles formam mestres e doutores que, a partir da Escola Paulista de Medicina, vão trabalhar em outras instituições no Brasil e no exterior. Então, nós temos egressos, não só da graduação, mas também da pós-graduação, que vão, que estão atuando em institutos de pesquisa, em universidades, no Brasil todo. Então, isso para a gente é um grande orgulho e é, assim, um dos muitos exemplos que nós temos de pioneirismo na escola. Realmente, a Escola Paulista de Medicina, né, Magnus, ela vem formando, assim como a Marimélia trouxe para a gente agora, médicos e profissionais, ou especializando aí, ao longo de todo o país, ao redor de todo o país e até de outros países também, que vem para cá justamente pela excelência que tem, né, o padrão de qualidade da Escola Paulista. Hoje, vocês têm ideia da porcentagem de pessoas, de alunos que são do estado de São Paulo ou que são de fora, de outros estados? Essa família cresce ano a ano, né. Se a gente incluir aí toda a graduação, né, das seis, né, cursos que nós temos na Escola Paulista de Medicina, somado à pós-graduação, especialmente à residência médica, a gente tem uma família epistemista no Brasil inteiro, eu diria, inclusive internacionalmente, e assumindo lugares de destaque. Essa família cresce, a gente tem mais de mil alunos na graduação, mais de dois mil alunos na pós-graduação e também mais de mil alunos na residência médica e multiprofissional. Então, eu acho que é um número expressivo, né, e eu queria fazer esse resgate que a professora Marimélia traz aqui, essa pujança, né, ela nasce dessa relação muito íntima com a pesquisa, com a produção de conhecimento. E é desses professores visionários que a gente teve no passado, né, professor José Leal Prado, José Ribeiro do Vale, Mari pode detalhar um pouco melhor, que lá na década de 60, 68, 66, né, funda e cria o primeiro curso de ciências biológicas, modalidade médica, que é o segundo curso da Escola Paulista de Medicina. Então, isso tem um sentido, né, essa intimidade na relação, na resolução de problemas na saúde, dá-se pela essa proximidade dessas equipes de pesquisadores na área clínica, cirúrgica e das áreas básicas. Eu acho que esse é um ponto que é basilar na formação e na consistência da excelência que a escola tem. E que, portanto, é esse legado que a gente deixa para o país. Professora, vamos falar um pouco também, né, sobre essa questão das pesquisas também, como o Magnus trouxe para a gente. Então, eu queria só, antes, pegar o gancho dessa história, né, do que a gente carinhosamente lá chama dos dois José's, né, os dois professores que criaram o curso de biomedicina, que ele foi o primeiro do país também. Então, de novo, mais uma, anterior até o que eu tinha mencionado anteriormente, que é um curso de pós-graduação, esse foi o primeiro curso de graduação, ciências biológicas, modalidade médica, que ao longo do tempo foi mudando o nome. Hoje se chama ciências biomédicas ou biomedicina, dependendo da instituição. E eles, então, sentiram naquela época aí, na década de 60, os dois médicos, né, e eles sentiram a necessidade de formar professores e pesquisadores. Então, lá atrás já tem isso na origem desse curso, formar professores e pesquisadores da área básica da medicina. Porque até então, as matérias, as disciplinas básicas eram ministradas por médicos. Então, eles viram naquele momento que tinha uma necessidade de uma formação específica para esses docentes e pesquisadores. Então, a gente gosta sempre de reforçar o e pesquisadores, porque isso faz a diferença. Você ser uma professora que também é pesquisadora, é uma diferença para a formação dos alunos da graduação. Então, lá atrás foi formado esse curso para isso. E aí, sempre a gente nesse... a escola tem esse pioneirismo em várias áreas. Então, com relação às pesquisas, né, são... nós temos uma quantidade muito grande de pesquisas que são financiadas pela FAPESP, que é a agência estadual, pelo CNPq, que é a agência federal, pela FINEP, pela CAPES, por agências internacionais, nós temos também bastante financiamento internacional. e a gente tem, então, essa ligação, né, ou essa interconexão de pesquisadores das áreas básicas com pesquisadores das áreas clínicas, cirúrgicas, que realmente faz a diferença quando a gente vai estudar ou abordar problemas que são problemas relacionados à saúde, né, já que é uma escola da área da saúde. Eu queria destacar, no momento, assim, grandes projetos que estão em andamento, né, isso não quer dizer que a gente não valorize os outros, né, mas que estão em grande destaque. Um deles é o CEPID, que é um projeto de grande porte, de longa duração, financiado pela FAPESP, que é a agência estadual, e que visa estudar a resistência a antimicrobianos, né, então, que é um problema global, né, ele não é um problema somente nacional, ele é um problema global da resistência aos antibióticos, aos antifúngicos, então, é um grupo de mais de 40 pesquisadores, pesquisadores do Brasil e do exterior, né, e ele é sediado na Escola Polícia de Medicina. Nós temos também um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que faz parte de um programa do CNPq, que é uma agência federal, que é um programa específico, né, do CNPq, que financia também grandes projetos aí em rede, que também é sediado, a gente tem um que é para modelagem de doenças crônicas, que é um outro problema. Então, por um lado, a gente tem as doenças infecciosas, infectocontagiosas, que está sendo aí tratado nesse Cepide, que se chama Cepidiaris, e um outro que é das doenças crônicas não transmissíveis, né, como doenças neurodegenerativas, diabetes, outro problema também global, né, não só do país. E o terceiro que eu gostaria de destacar é um que envolve a abordagem de cidades inteligentes. Então, é o desenvolvimento de ferramentas para serem utilizadas por deficientes visuais, que permitam que, usando inteligência artificial e o conceito de cidades inteligentes, eles possam se localizar. Então, esse é um projeto do Departamento de Oftalmologia. Então, a gente tem, assim, muitos, esses são três, né, que são, talvez, os de maior porte no momento, mas a gente tem muitos projetos muito relevantes, né. Magnus? Eu queria aproveitar que é uma notícia muito recente, eu acho que é interessante ressaltar, até porque a gente não teve tempo de fazer, criar nenhum critério para trazer aqui uma imensidão de grandes projetos e contribuições para a ciência. Muito recentemente, há umas duas semanas, a gente teve a publicação no The Scientist, a identificação de um genoma, de um adenovírus, um genoma viral, que causa gripe, influenza, nenhum material de ossadas, né, de neandertal, né, um trabalho produzido integralmente pela Escola Paulista de Medicina, e eu, com muito orgulho, não que a gente não queira fazer em colaboração internacional, mas é um trabalho de destaque, porque tem alunos de graduação como autores desse artigo, né, e teve repercussão na Europa, nos Estados Unidos, matéria, primeira capa dessa revista, e saiu recentemente, há esses menos de duas semanas, né. Então, acho que tem esse pioneirismo também, né, a gente tratar de questões de grandes afecções e grandes problemas da sociedade, mas também buscando a ciência básica para entender essa metagenômica, né, essa transição de genomas virais, por exemplo, a Covid está aí para mostrar que a gente conhece muito pouco, né, e a gente tem um pesquisador das tecnologias, tecnologia informática e saúde, que é um dos seis cursos da Escola Paulista de Medicina. Então, eu queria fazer esse resgate aqui para valorizar os outros cursos que são pioneiros na escola, para o Brasil inteiro, né, em 68, a gente teve a criação do curso de fonoaudiologia, né, deixa de ser um departamento e passa a ser um curso inteiro, né, um departamento atrelado à otorrinolaringologia, ele passa a ser um curso de formação de um profissional de saúde, que é a fonoaudióloga. Logo em seguida, a gente tem 70, a criação dos cursos de tecnologia em radiologia, nortópica, na verdade, primeiro, né, Lário, que depois se transformou em tecnologia oftalmica, hoje chamada de tecnologia oftalmica, um dos primeiros cursos de tecnologia na área de saúde em nível superior. Isso mostra essa ousadia de bancar essa formação mais ampliada, né, com mais estrutura, visando um profissional mais preparado para o mundo do trabalho, etc. Então, a gente teve essa tecnologia em 70, né, e em seguida a gente tem, em 2009, a criação do curso de tecnologia em radiologia, e, em seguida, tecnologia informática em saúde, que é desse artigo do qual eu estou comentando hoje com muita felicidade que a gente anuncia isso, produzido integralmente pela comunidade de pesquisadores da escola, né, sem um viés de ajuda internacional, ainda que a gente entenda que as colaborações são necessárias para a produção de ciência de alto impacto que a gente gostaria de fazer e quer fazer. Vamos trazer um pouco mais sobre essa descoberta também, né, é importante a gente compartilhar com quem nos acompanha de casa. Doutora? Então, esse é um trabalho que sai, como o Magno já mencionou, é um trabalho muito recente e ele foi feito baseado em bancos de dados que estão disponíveis, né. Essa é uma tendência mundial, que é uma... Você utilizar dados que são produzidos, porque pode imaginar a quantidade de dados que a comunidade científica mundial, né, produz, isso incluindo o Brasil, claro. E dentro dessa tendência de reutilização desses dados, porque muitas vezes o próprio grupo que produz não dá conta, né, justamente por causa da quantidade de dados, e isso fica disponível num movimento também internacional de ciência aberta. Então, a ciência aberta é um movimento que já começou há alguns anos e que significa o que eu produzo no meu laboratório, eu disponibilizo para que outras pessoas possam utilizar esses dados cruz, né, brutos, e aí sim fazer as análises. Então, nesse caso, foi feito esse tipo de análise e isso vai mostrar, então, que esses vírus, eles não são tão recentes, né. O que traz a preocupação que já existe atualmente com as mudanças climáticas, que é o que vai acontecer, né, quando tiver descongelamento de geleiras, quando tiver desmatamento, seca, ou quando os oceanos subirem demais, que são preocupações que estão agora, né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, muito presentes na vida das pessoas, e que, então, a gente pode mostrar consciência e dizer, olha, não é um alarmismo dizer que se a gente não cuidar do planeta, se a gente não cuidar, né, que essas mudanças climáticas sejam combatidas, né, sejam mitigadas, lá na frente a gente vai lidar com micro-organismos, com vírus, que a gente não tem ideia, então, isso não é um alarmismo, né, então, é dizer, olha, lá no Neandertal já tinha, né, um vírus que pode infectar humanos, né, então, acho que ele tem uma relevância muito grande, né, e a gente acabou de passar, ainda é muito recente, pela Covid, né, que mostrou também, começou a apontar, né, esse problema do desequilíbrio ecológico e desequilíbrio das mudanças climáticas na saúde humana, que, aí, a gente entra num outro movimento também, né, internacional, aí, de saúde única, ou como o Ministério da Saúde tem solicitado o que a gente chame aqui no Brasil, que é de uma só saúde, né, que seria a tradução do One Health, até para evitar um pouco de confusão com o SUS, né, de sistema de saúde único, de sistema único de saúde, então, o Ministério da Saúde pede essa utilização desse nome, né, uma só saúde, e que a gente tem, então, talvez lá atrás, né, 70 anos, 60 anos atrás, a medicina estava numa caixa da medicina, né, o clima, acho que talvez nem se estudasse tanto, ou se estava numa outra caixa, e hoje em dia, a gente percebe claramente, a gente já está sentindo, né, as consequências de que nós moramos num único lugar, né, num único planeta, somos... Somos parte desse mesmo bioma. Exatamente. Então, nós que estamos numa escola de medicina, a gente, e que está formando, né, médicos, biomédicos, fonodiólogos, e os tecnólogos, a gente não pode esquecer, né, nós, enquanto docentes, enquanto pesquisadores, a gente tem que trazer para essa nova geração que está se formando também essa preocupação, né, e além de todas as outras, né, a questão humanística, e... Mas a gente não pode esquecer disso, né, de trazer esse aspecto amplo e global que a gente tem que dar para a educação. E, voltando a ser pesquisadores e docentes, então, sendo pesquisadores e docentes, isso nos traz, a gente fica muito mais antenado nesse tipo de questão que está surgindo, né. Então, não é somente a inteligência artificial, é somente a utilização de 5G para telemedicina, mas é também olhar para as questões climáticas, enfim. E aí, Magnus, como que fica, né, os desafios, então, de uma instituição como a Escola Paulista de Medicina, nesse novo momento do planeta, digamos assim, onde a Mari trouxe para a gente todas essas questões das mudanças climáticas, a gente tem acompanhando, tem acompanhado, e aí, claro, novas doenças e novos vírus a todo momento, principalmente quem é da área médica, sabe que é uma ebulição, né, cada hora pipoca um para cada lado. E aí, como a instituição se prepara ou prepara os seus formandos para isso, e seus pesquisadores também? Isso é muito importante que a gente tenha essa visão que a professora Marimélia traz aqui, nessa integração e essa interconectividade, e coloque isso em ação. em atitudes. O projeto pedagógico de todos os cursos tem essa dimensão, a dimensão da saúde global, da saúde planetária, do entendimento de que o adoecimento de um bioma implica no adoecimento humano. Essa relação, ela é muito próxima, que a gente chama de fisiopatogenia, como é que esse adoecimento acontece. Então, esse impacto, ele é curto, médio ou longo prazo, ele é direto ou indireto, ele é complexo, ele é multidimensional. Isso está bem, até bem caracterizado, mas a gente não tem isso vivido, porque a gente ainda está em um aspecto da formação médica e biomédica, ou de tecnologias, ainda ligado a uma visão isolada, por blocos de conhecimento, por saberes específicos, e eles não estão integrados. O desafio maior na formação desses profissionais para o contemporâneo, o mundo contemporâneo, essa exigência, é a integração desses saberes. Entender que você precisa aprender com um antropólogo, com um sociólogo, com um biólogo, com um médico, com pesquisadores de todas as áreas, integrando isso, visando um profissional de excelência, mais preparado, que antevê, pelo menos compreende o impacto disso tudo. Porque a gente também está num momento, e isso é fato, de a gente precisar romper com esse negacionismo científico. Então, se a gente não faz essa ruptura, a gente não avança. E a gente só pode avançar isso se a gente conseguir formar esse indivíduo nessa integração de saberes. E eu coloco, inclusive, os saberes dos povos originários, os saberes de povos com sua cultura, senão a gente não comunica e a gente não consegue acessá-los, nem consegue permitir que essa saúde seja o mais global e mais abrangente possível. Então, está na hora das cátedras, que se tornaram departamentos, abrirem para um diálogo institucional, acadêmico, incorporando novos saberes, entendendo que ela é necessária para dar vida e, de fato, fazer uma transformação que a sociedade aguarda da gente, aguarda da sociedade, aguarda da universidade. E eu acho que a saída para isso é a integração de pesquisadores. É o fazer dos pesquisadores interligados que vai gerar uma atitude por proximidade. A gente muda a educação, se faz por atitudes, não por escritas vazias, que são bonitas no papel, mas elas não são factíveis, elas não têm uma ação concreta na realidade, uma visão freiriana do fazer. Então, essa relação íntima dos pesquisadores frente a um problema comum, buscando saídas inteligentes, e a isso usando a inteligência artificial, usando as tecnologias 5D, de, enfim, em todas as tecnologias que a gente tem para oferecer, para facilitar essa integração e absorção pela sociedade desses ganhos que a gente tem produzido na universidade. Então, esse é o maior desafio, de integrar saberes e conhecimentos, não nos apartando dessa realidade, mas recuperando o nosso potencial humano. À medida que a gente soma a inteligência artificial, por exemplo, um dos desafios, você reserva maior tempo para o desenvolvimento do nosso potencial humano, inclusive em outras áreas que a gente, às vezes, fica muito distante. Acho que um pesquisador ou um aluno que está ligado apenas a uma formação específica de habilidades técnicas, cirúrgicas, clínicas, e ele, tendo a inteligência artificial como auxílio nesse processo do aprendizado, ele pode dedicar mais tempo no desenvolvimento humano de maneira mais ampla. Ele pode ler mais, ele pode curtir e desenvolver arte, e isso é uma maneira de solidificar um conhecimento e solidificar um humano que tem nele, que, às vezes, o curso atropela com outras demandas e ele sai incompleto e é um indivíduo que vai sofrer de doença mental, vai sofrer de saúde mental comprometida porque ele não dá conta de fazer esse manejo na vida prática, na vida profissional. Então, incorporar novas tecnologias é necessário, integrar essas tecnologias e os saberes é necessário para a gente conseguir fazer um indivíduo com uma sociedade mais justa, feliz e igualitária. Isso vence vários desafios que a gente tem e que é a base dessas desigualdades sociais que a gente enfrenta. A medicina é o retrato disso. A gente é a linha de frente para enxergar esse cenário de desigualdades que a gente vive no nosso país, é um exemplo disso. Magnus, Marimélia, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo no programa, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate e aí vamos falar um pouco mais também sobre essa importância das pesquisas e do incentivo à pesquisa no nosso estado e no nosso país. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lespe Cidadania de hoje, falando sobre os novos desafios da medicina também, sobre os 90 anos da Escola Paulista de Medicina, esse importantíssimo instrumento que nós temos a serviço não só do estado, mas de todo o país também. E aí, para isso, tenho dois convidados, Magnus Dias, diretor da Escola Paulista de Medicina, e a professora Marimélia Porcionato, vice-diretora da Escola Paulista. Sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Obrigada. No final do primeiro bloco, a gente tinha falado um pouco sobre o incentivo da produção científica, o quão importante é que haja, até por parte dos órgãos estaduais, como a própria FAPESP, por exemplo, entidades ligadas, façam e disponibilizem esse tipo de incentivo aos pesquisadores. Mas isso está muito ligado, inclusive, com o que a gente passou durante a pandemia de Covid-19, onde vários paradigmas dentro da medicina tiveram que ser criados e quebrados. E, inclusive, a Escola Paulista foi responsável por ter testado a vacina de Oxford. Eu gostaria que Magnus contasse para a gente um pouco sobre a experiência. Diante de tantas dificuldades que a gente teve durante a pandemia, isso é notório, a gente teve a experiência exitosa de poder testar a vacina de Oxford junto com outras universidades federais. Eu queria ressaltar aqui a importância capital que a reitoria, a ocasião, teve de possibilitar esse avanço, essa colaboração internacional com os centros no Brasil, mas também com a Fiocruz, em especial, mas também com os centros de fora. Já que a gente mencionou a reitoria, eu queria dizer também que a Universidade Federal de São Paulo nasceu da Escola Paulista de Medicina. Acho que é importante, nesse resgate, 90 anos, que eu chamo de glória, a gente também ter a destacar que, em 1994, a reitoria, no caso, a diretoria da Escola Paulista de Medicina, a ocasião, o professor Manuel Lopes, ele dá seguimento a um projeto que iniciou lá atrás, em 1956, que foi a federalização da Escola Paulista de Medicina. Então, nós saímos de uma escola, passamos para a universidade na área da saúde, e, em 1994, a gente assume uma outra ambição institucional, uma missão maior, ampla, de uma universidade plena. Então, eu queria, já que a gente mencionou na vacina de Oxford, eu queria lembrar que foi do esforço da gestão da reitoria, junto com a Escola Paulista de Medicina, sediar essa experiência, essa avaliação, ou covalidar essa experiência da vacina de Oxford. Hoje, a gente tem outros projetos que, oriundos desse momento, acho que são mais de 30 projetos de pesquisa, inclusive sobre Covid longa, quais são essas sequelas que são, a princípio, foram entendidas como temporárias, transitórias, mas que são sequelas permanentes. A gente está dimensionando esse conjunto de adoecimento no pós-Covid. E temos vários pesquisadores envolvidos nesse processo. Marimélia? Eu acho que a pandemia de Covid-19, ela reforçou algo que já vinha acontecendo, que era a percepção de que a gente tem que trabalhar em conjunto. Um laboratório, um grupo de pesquisa sozinho, hoje em dia, já não consegue mais fazer muitos avanços. E esse trabalho em rede, ele vem sendo estimulado já há alguns anos e a gente viu, sentiu na prática, a necessidade de fazer isso. Então, voltando ao caso da vacina de Oxford, isso foi testado em vários locais. Então, nós somos um dos braços desses testes. E, da mesma maneira, outras ações, e não somente da Covid, mas outras pesquisas, elas também têm sido desenvolvidas na forma de rede. Então, voltando também ao que a gente falou no primeiro bloco, sobre ciência aberta, ciência aberta é justamente um trabalho de equipe, de equipe em redes. E isso é uma, de novo, é uma outra tendência que a gente tem seguido, que a gente tem percebido na ciência. A ciência é muito cara, você desenvolver soluções ou estudar questões específicas, em geral, ainda mais na área da saúde, ela envolve muito recurso financeiro, envolve compra de equipamentos que são muito caros, envolve reagentes que são muito caros. Então, envolve um investimento super importante e esse investimento é majoritariamente pelo governo estadual e pelo governo federal, pelos governos estaduais e federal. As empresas ou as indústrias, elas investem pouquíssimo em pesquisa no país. O que é uma pena, porque o que a indústria brasileira deveria fazer, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, é, por um lado, absorver os excelentes recursos humanos que as universidades formam, e aí, entre eles, a Escola Paulista de Medicina, a UNIFESP, todas as outras, obviamente, e incorporar esses recursos humanos que são formados, na maioria, também financiados por recursos públicos, pela CAPES, pelo CNPq, pela FAPESP, pelas outras fundações estaduais, que financiam a formação dessas pessoas, no mestrado, no doutorado, mestrado profissional, o doutorado profissional. A Escola Paulista de Medicina tem 33 programas de pós-graduação. Eu mencionei no primeiro bloco, o primeiro, que é da década de 70, mas hoje nós temos 33. Desses 33, 30 são o que a gente chama de acadêmicos, e 3 são os profissionais. 2 mil. Tem mais de 2 mil pós-graduandos, atualmente, matriculados. Então, isso é uma força de trabalho com uma qualidade excepcional, que não pode ser deixada de lado, também pelo setor privado. E, além disso, o desenvolvimento, é muito importante que também o setor privado faça a pesquisa, as indústrias, as startups, que tenha pesquisa nesses locais para que a gente não seja consumidor, nós, Brasil, que a gente não seja consumidor de tecnologia. Se a gente quer falar de tecnologia, de inovação, a gente tem que fazer aqui, porque, se não, a gente vai sempre ser usuário de tecnologia e consumidor de tecnologia desenvolvida em outros lugares. Quando a gente tem capacidade intelectual e de formação no mesmo nível dos locais de outros países. Então, mas isso tem que ser uma visão ampla de país. A gente busca isso no nosso microcosmos, que é a Escola Paulista de Medicina, e dentro da Unifesp, a gente tenta essas ações, essas aproximações com parcerias público-privadas, mas isso a gente tem que pensar além. A gente, embora a gente está aqui comemorando os 90 anos da Escola Paulista de Medicina, mas a gente é parte de um Estado, parte de um país. Então, a gente não esquece nunca disso. A gente não pode ficar ensimesmado na Vila Clementino, que é onde a gente tem a nossa escola. Então, é trabalhar localmente, mas com uma visão global. Desculpa. Eu queria complementar ainda nesse aspecto. É tão importante o investimento quanto a constância do investimento. É muito grave o prejuízo que a gente tem para a ciência quando eu tenho uma lacuna, ou eu tenho um orçamento reduzido no meio de um processo. Então, é extremamente grave. Talvez até mais grave do que não ter visto isso a priori. E aí, essa, Magnus, é uma visão muito alinhada, inclusive, a que o secretário estadual de Ciência e Tecnologia do Estado tem, o ex-reitor da Universidade de São Paulo, Varangopiã, que justamente fala sobre essa fuga de cérebros e a gente tentar manter aqui por meio desses incentivos. Mas, quando a gente fala de todo esse trabalho da Escola Paulista, a gente tem que falar também sobre o trabalho voltado para a população, que é um outro braço muito importante que vocês prestam de serviço também. A gente listou aqui nos bastidores, inclusive, alguns institutos, para que a gente possa compartilhar com quem nos acompanha. É o Instituto do Sono, o GRAAC, o Hospital do Rio, o Instituto da Visão também. Queria que vocês contassem para a gente um pouco sobre essa atuação de vocês também, cada um deles. Eu começaria com o GRAAC. que a gente tem feito essas campanhas quase que anualmente, a Oncologia Pediátrica do Departamento de Pediatria pensou em ampliar a assistência, melhorar a assistência da criança com câncer, criança e adolescente com câncer, e fundou esse grupo de apoio à criança com câncer, chamado GRAAC, que tem uma lógica de gestão distante, diferente do que é praticado na academia, isoladamente. Então, hoje, a Escola Paulista de Medicina, junto com um todo da Universidade Federal de São Paulo, apoia essa iniciativa com um apoio técnico-científico, com seus quadros de pesquisadores, mas tem uma gestão de produtividade, gestão de assistência completamente independente. Isso é uma maneira visionária de pensar a assistência com mais agilidade nos processos de acesso. também é SUS. É importante ressaltar que também é atendimento SUS no GRAAC. Queria fazer destaque também o crescimento também que nasceu do seio do Departamento de Medicina, especificamente na nefrologia, diante dos desafios de aumentar, chegar a mais transplantes. É criado um instituto, depois a Fundação Oswaldo Ramos, em seguida o Hospital do Rim e Hipertensão. Hoje, um destaque internacional como maior órgão, uma entidade, uma instituição que consegue atender a sociedade com o maior número de transplantes do mundo. Então, nasce também de professores, mestres, visionários, ousados e buscam romper com essa, às vezes com a inécia ou a certa demora da iniciativa só do Estado, passam a constituir fundações e frentes com a gestão mais dinâmica e mais, para atender de uma maneira mais rápida à população, também usuário e usuária SUS. Então, o Instituto, o Hospital do Rim e Hipertensão tem esse destaque. O Instituto do Sono, também pioneiro nas áreas de diagnósticos de distúrbios do sono, de uma maneira geral, hoje é um instituto que anda e se mantém com recursos próprios e tem o seu quadro de professores, técnicos, administrativos e pesquisadores vinculados ao Instituto do Sono, o que mais faz avaliações de sono em ambiente seguro e cientificamente, tecnicamente adequado, também com leitos oferecidos para o SUS. Então, uma imensidão de doenças, de afecções ligadas a um sono sem qualidade, a apneia do sono, enfim, gera vários problemas de saúde graves, como síndrome metabólica, etc. Então, o Instituto do Sono é um outro destaque. O Instituto da Visão, o nosso inicial, chamado IPEPO, é um centro de excelência em alta tecnologia oferecida na saúde ocular, saúde visual, para a população. Talvez seja um dos maiores mutirões que a gente tem de atendimento em várias cirurgias oftalmicas, especialmente a catarata, mas em todas as áreas de afecções do olho, câmara anterior e posterior, enfim, de córnea a glaucoma, a gente tem grandes pesquisadores e grandes professores uma produção científica e uma produção de assistência SUS ligada a um pronto-socorro 24 horas para a população, talvez são dos únicos no Estado que tem um pronto-socorro oftalmico 24 horas disponível à população usuária e usuária do SUS. Então, eu acho que esses destaques são muito importantes. a gente tem outros centros, outros ambulatórios que também tem destaque, se a gente tiver tempo a gente podia comentar mais, a gente tem um centro de cirurgia da mão, as tecnologias cirúrgicas de lesões da mão é muito específica, precisa de uma habilidade técnico-cirúrgica extremamente requintada e a gente tem aí o centro de cirurgia da mão é um outro destaque também ligado ou pelo menos servindo à população do SUS. O centro de endocrinologia e diabetes também é um que atende mais de 2 mil, 4 mil pacientes mês. Então, eu acho importante ressaltar entre outros vários centros que a gente poderia comentar aqui. Então, a gente está sempre antenado com essa demanda social, antenado em como poder fazer essas relações, às vezes são convênios, acordos de cooperação, processos inclusive inovadores, tripartite com três entidades envolvidas. Eu queria citar aqui também o CAISME, que é o nosso Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental, que é aqui na Vila Mariana, também nasce de uma iniciativa do Departamento de Psiquiatria, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e a SPDM, que é a Sociedade para o Desenvolvimento da Medicina. Então, esse ajuste entre três atores conseguiu revitalizar e refundar o CAISME atendendo emergências e internações e ambulatório em saúde mental para o Estado, especialmente para a população de São Paulo. São essas excelências que a gente termina produzindo ao longo dessas décadas, nove décadas. É, muito tempo. E a gente não pode deixar de falar também e resgatar, na verdade, algo que a gente citou no primeiro bloco, que é como vocês moldam, como a Escola Paulista de Medicina molda também a nova visão do médico ou do profissional de saúde. A gente conversou sobre essa questão, essa habilidade técnica, mas sem deixar essa visão global, inclusive, como a gente citou, das questões climáticas no primeiro bloco, são importantes, devem andar alinhadas. E é uma visão, acredito, dessa nova geração que está saindo agora das escolas, Marimélia. Sim, já é uma demanda também dos estudantes, não é? Então, que a gente percebe que são essas gerações que têm chegado à escola, chegado à universidade, que já têm demandas diferentes, e justamente isso, dessa preocupação que vai além da preocupação de se formar tecnicamente muito bem. é um esforço quase que diário das comissões dos cursos, dos seis diferentes cursos, e também das comissões específicas e da Câmara de Graduação, que cuida dos cursos de graduação, da pós-graduação, os programas de pós-graduação também, sempre preocupados com essas questões, e um outro aspecto que muitas vezes para você mudar o programa todo de um curso de graduação, leva muito tempo, mas existem outras maneiras que a gente tem de envolver estudantes com questões que sejam mais ágeis e mais rápidas, que são as ações de extensão universitárias. Então, a gente também tem muitos programas de extensão e aí sim eles podem ser mais focados em ações específicas. Dentre esses programas, eu queria destacar o Xingu, o projeto Xingu, que é o programa de extensão mais longevo que nós temos na instituição, que foi criado na década de 60, em 1965. os irmãos Vilas Boas, que eram indigenistas na época e que já foi formado junto com um grupo de docentes, estudantes da Escola Paulista de Medicina que iam para o Parque do Xingu, depois isso foi ampliado, inicialmente o programa Xingu ou o projeto Xingu porque especificamente para o Xingu, mas isso foi ampliado para a atenção das populações indígenas e existe um ambulatório também que atende especificamente que foi pioneiro e que existe até hoje. Então, que é uma questão que se a gente for pensar nessas comunidades nos dias de hoje, o quanto eles têm sofrido de agressão pela agressão dos outros humanos ao meio ambiente e falta de respeito às comunidades que já estavam ali. Então, acho que isso também vem mostrar esse lado que não é simplesmente técnico. Então, isso também está, embora a gente fale bastante sobre essa questão de humanizar o atendimento, isso já é uma preocupação que vem acompanhando há muitos anos. Então, acho que a gente, a Escola Polícia de Medicina, ela já nasce com essas preocupações e, felizmente, a gente vem trazendo ao longo das décadas, nove décadas, trazendo essa preocupação em conjunto. Então, é uma, só para, dei uma volta muito grande para responder, mas, não existe uma única ação. Não basta dizer assim, nossa, agora eu vou criar uma disciplina que se chama Mudanças Climáticas e Saúde. Não basta só isso. Tem que ter transversal e tem que ter um envolvimento em todos os pilares da universidade. Então, no ensino, na pesquisa, na extensão. Então, todo mundo tem que estar envolvido. Magnus Marimeli, eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês no programa Lespe Cidadania de hoje. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Posso fazer um convite? Claro. A gente está nesse conjunto de atividades de Celebrando os 90 anos. Agora, essa semana, a gente está com um simpósio que vai falar da saúde global, os grandes desafios das áreas mais críticas, como saúde mental, câncer, envelhecimento. Como é que a gente pensa a universidade produzindo conhecimento pensando nessa dimensão da saúde planetária? Então, é um tema bastante desafiador. Parte, a gente começou aqui criando essa curiosidade. Queria convidar toda a plateia, a audiência da TV Lespe para estar conosco nesse simpósio onde vai ser discutido com mais detalhe. Temos convidados e pesquisadores internacionais, temos debatedores da casa e debatedores e convidados da sociedade. O que é mais bonito? Nós temos jornalistas, a gente tem artistas, a gente tem poetas, a gente tem biomédicos, a gente tem médicos, a gente tem todo mundo junto pensando nessa saúde que a gente quer desenvolver nos próximos 10 anos. É assim que a gente almeja alcançar o nosso centenário, pensando sempre numa sociedade mais justa, feliz e igualitária. Queria completar também dizendo do nosso esforço como educador que somos e que esses temas que a professora Mariméria trouxe aqui sejam transversais na formação médica, inclusive com as questões de pertencimento, raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, isso possa ser incorporado transversalmente sem a ideia de criar esse mito de uma unidade curricular, uma disciplina específica, mas que isso seja comum em todas as falas, em todo o processo de aprendizagem, à dimensão do humano, à dimensão do pertencimento, à dimensão da igualdade de oportunidades, que a gente consiga avançar nesse sentido. Então, esse simpósio está aí para isso, por isso que a gente se orgulha muito da casa onde a gente foi formado e quer trazer vocês para celebrar conosco isso. Bem, obrigada mais uma vez Maria Amélia, Magnos, agradecendo demais vocês que nos acompanharam pela TV ou pela internet, você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. e aí a gente se vê Legenda Adriana Zanotto